Música Avião sem asa, bebê sem asa, sou eu, assim de você Futebol sem bola, bebê sem prajola, sou eu, assim de você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem de mim Eu te quero a todo instante, nem mil alfofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, checha sem caldinho, sou eu, assim de você Futebol sem palhaço, namoro sem abasso, sou eu, assim de você Tô longa pra te ver chegar, tô longa pra te ter as mãos Deitar o teu abraço, reclamar um pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu vou nas horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu vou nas horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu vou nas horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu não existo longe de você